Dança As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem As mocinhas da cidade São bonitas e dançam bem E eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem E eu dancei uma vez com uma moreninha Já fiquei querendo bem Fui na casa da morena Perdi água pra beber Fui na casa da morena Perdi água pra beber Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada moreninha Eu vim aqui só pra te ver E esse verso o Gaiteiro canta sempre errado Ô Gaiteiro, vamos acertar aí companheiro Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Embora seus pais não queiram Que eu me case com você Mas depois de nós, minhaquinha que moreninha Ele vai nos compreender Mas depois de nós, casado moreninha Ele vai nos compreender E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás E o sol já vai entrando E a saudade vem atrás Eu vou buscar aquela linda moreninha Para nós viver em paz Eu vou buscar aquela linda moreninha Para nós viver em paz Eu vou buscar aquela linda mais Eu vou buscar aquela linda mais Legenda por Sônia Ruberti